Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Ai pessoal, hoje parece que apareceu o sol, tá bonito o tempo, para hoje chover. Mas se com uma soneira hoje, também é uma coisa que eu não tivesse dormido nada à noite, então eu sou só o pó da bagaça. Mas, bora trabalhar, né? Vai tanto tempo que me dá um sono tão pesado no mundo igual que eu hoje, que Deus o livre, porque eu sou só a bagaça. Eu acho que hoje, se eu tivesse deixado a roupa no varal, não tinha passado a chuva. Mas na previsão, está marcando chuva a semana inteira. Vamos ver, né, se vai chover a semana inteira. É isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Só para contar para vocês, gente. A Celi, peguei um energético para mim tomar, disse que é muito bom para despertar o sono. Vou fazer o teste para ver, porque eu nunca tomei para despertar o sono. Tomei assim por tomar, mas para despertar o sono eu nunca tomei ainda. Então, vou experimentar para ver se é certo. Beijos.